Para vocês, quero que vocês aplaudam. Júlio César! Eu queria dizer que, para mim, é uma satisfação, um prazer muito grande estar aqui, gravando DVD do meu amigo Marquinho, que tem muita estrada, muitos amigos e... Lá de Caruaru, já fui na casa dele lá tomar um cafezinho. Tomou um cafezinho lá em casa, não foi? E hoje eu estou aqui dividindo esse palco com você e vamos tocar forró para o povo. Vamos tocar forró, Júlio. Vamos simbora. Que é bom demais. Simbora! Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que o seu maior erro foi eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar, é porque sinto muita saudade. Vai, Jú! Vamos lá! Do teu corpo sobre a nossa cama, juntinho ao meu Das carícias, dos beijos e abraços que você me deu Você pode até não mais voltar, você pode até não mais voltar, mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver As palavras que saem de mim, vem do meu coração São palavras sensatas, sinceras, não tem um em vão Vai, Jú! Vamos lá! É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver Vamos cantar! Se amanhã você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar que eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Futebol Você hoje faz questão de dizer que já me esqueceu Como é, Jú? Vamos lá! Fala pra todo mundo que o seu maior erro fui eu Na verdade eu nem sei o que fiz pra você me deixar Me desculpe chorar, mas é que sinto tanta saudade Do teu corpo, sobre a nossa cama, juntinho ao meu Das carícias, os beijos e abraços que você me deu Obrigado, velho Pode até não mais voltar, mas procure entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver Chama, Jú! Vamos lá! As palavras que saem de mim Vem do meu coração São palavras sensatas e sinceras Não tem uma em vão É uma pena você me escutar e não me entender Que ninguém vai te amar como eu, isso você vai ver Vamos cantar! Se amanhã você me escutar e não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar E eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Não tem uma em vão Não tem uma em vão Você endoideceu Você endoideceu meu coração Não tem uma em vão 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 Você endoideceu meu coração Não tem uma em vão Te adorando, te adorando com emoção Ficar na tua vida Eu quero muito Não dá pra nunca mais eu te perder Você é como um água de cacimpa Limpa, doça, doça Todo mundo quer beber Música Obrigado, um abraço em todos vocês, Marquinhos, sucesso Obrigado, Júlio Ei, coisa boa Eita, Danieli, um beijo, viu Produtor executivo Segura Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão multicor Que lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me desse o teu coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões voando Jote, baião, salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou Gostei da quadrilha Gostei da quadrilha E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Beijo, meus amores Maria e Nade E lá no céu vai subindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão Parece que vem até de Caruaru E lá no céu vai subindo Foi numa noite igual a essa Que tu me desse o teu coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões voando Jote, baião, salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Foi numa noite igual a essa Que tu me desse o teu coração O céu estava assim em festa Porque era noite de São João Havia balões voando Jote, baião, salão E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o seu olhar Que incendiou meu coração Aproveita gente Aproveita gente Gente que o pagode é quente e é forrão Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar No resgolengo do cibole não é mole Todo mundo aqui cibole com o seu resfrega E o sanfoneiro não só faz resgolengo Quando sai do lengolengo volta pra improvisar Mas aproveita gente que o pagode é quente e é forrão Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a paia voa, vamos gente aproveitar No resgolengo desse cibole não é mole Todo mundo aqui cibole com o seu resfrega E o sanfoneiro não só faz resgolengo Quando sai do lengolengo volta pra improvisar Vou homenagear também aqui meu estado querido, meu Pernambuco Homenagear o frevo lá de Pernambuco Agradecer mais uma vez É o Mário Marques, contrabaixo, Alain Serqueira, bateria, Nil, Zabumba, Nembo, Triângulo, Artemisia Back vocal, maravilhosa, linda, Deise, outra linda, maravilhosa também Bimbo na percussão, Pedro Meirelles na guitarra Obrigado Hilário mais uma vez, obrigado Martins, obrigado a galera toda, obrigado aos meus convidados Eu, gente, você queira, Adel Mário Coelho, Tajino Gondim, Luiz Caldas e Júlio César Vamos simbora, lá em Pernambuco é mais ou menos assim Adel Mário Coelho Mário Coelho E o Mário Márquez! Pedro Meirelles! Vinho Oliveira na Zabumba! Vimbo no Triângulo! Vimbo na Percussão! Vimbo na Percussão! No vocal essas lindas e maravilhosas Artemisia e Deise As Flores da Pana Na Bateria Lão Cercana! Vimbo na Percussão! 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 Legenda Adriana Zanotto